Amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. O livro do Eclesiástico, primeira leitura deste dia ferial, nos aconselha a não elevar, a não canonizar, poderíamos dizer assim, pessoas vivas, antes que morram. A vida só pode ser bem aquilatada depois de ter sido consumada. Porém, no final, nos capítulos finais, ele nos aconselha a fazer o elogio dos homens famosos. Naturalmente para ele, estes homens famosos, todos já encerraram suas existências aqui na Terra. Nós também podemos fazer o elogio dos homens famosos. E não me estou referindo nem à política, nem aos esportes, nem aos clubes, aos cinemas. Mas, os homens famosos de que falam a palavra de Deus, são homens de Deus. São homens que passaram a vida realizando o que Deus queria que fosse feito. E depois da morte, então, se tornaram famosos, não só, e não principalmente pelos homens, mas, sobretudo, por Deus. Façamos o elogio dos homens famosos, os santos, em primeiro lugar. E depois, todos aqueles que morreram cheios de fé, de esperança e de caridade, de amor, ainda que não sejam canonizados pela igreja. E nós, nós também, podemos trilhar o mesmo caminho. Não por vaidade, não para nos incensarem, mas para agradar a Deus. E, sobretudo, para encontrar um sentido profundo na nossa existência. Façamos e levemos esta mensagem a outras pessoas que, às vezes, estão ficando famosas de outro jeito, por outro caminho, desagradando a Deus. Amém. Amém. Amém.